E aí, queridos Gessus P. Resolve! Sou eu, Saldiniz, aqui com vocês para mais uma questão de biologia. Vem comigo! Um estudo modificou geneticamente a Escherichia coli, visando permitir que essa bactéria seja capaz de produzir etanol pela metabolização do alginato, açúcar presente em grande quantidade nas algas marrons. Vou até grifar aqui, tá, gente? Algas marrons. A experiência mostrou que a bactéria transgênica tem capacidade de obter um rendimento elevado na produção de etanol, o que pode ser aplicado em escala industrial. O benefício dessa nova tecnologia, em comparação às fontes atuais de produção de etanol, baseia-se no fato de que esse modelo experimental... Primeiro, gente, quem são as fontes atuais? Aqui no Brasil, a nossa principal fonte atual de produção de etanol é a cana-de-açúcar. O cultivo de cana-de-açúcar, gente, para a produção de etanol, ele traz alguns impactos consideráveis, como, por exemplo, desmatamento, para que eu possa ter terra aí para cultivos de cana-desmatamento. Além disso, perdas de terra antes destinada para agricultura de subsistência, perda de terras, perda de terras, perda de terras que antes eram destinadas aí, né, para cultivos de alimento, que agora passam a ser destinadas aí para lavoura canavieira. Outro problema aqui é o desperdício de água. Por quê? Porque eu preciso irrigar a cana. Então, são alguns dos problemas aí relacionados às fontes atuais que nós temos de produção de etanol. Então, quando eu passo a utilizar essas algas marrons, eu posso ter alguns benefícios se comparado a esses assuntos mais tradicionais. Vamos olhar aqui nas alternativas a algo que poderia ser benéfico se comparado a isso aqui. Na letra A ele diz, reduzirá a contaminação dos mares por metais pesados. Qual seria a relação de contaminação dos mares por metais pesados quando eu falo de plantação de cana-de-açúcar? Nenhuma. Então, a plantação de cana-de-açúcar, ela não vai contaminar os mares por metais pesados para que eu diga que esse novo tipo de álcool aqui, a partir de algas marrons, apresente um benefício. Não tem nada a ver. Na letra B, facilitará o transporte do etanol no final da etapa produtiva. Também não terá nenhum impacto aqui em termos de facilitar o transporte de etanol, de forma alguma. Reduzirá o consumo de água doce durante a produção de matéria-prima. Aí sim. Por quê? Porque para cultivar cana-de-açúcar, eu preciso de grandes quantidades de água doce nos processos de irrigação. Mas as algas marrons, elas já estão no mar, elas já estão em ambiente aquático. Elas não precisarão ser irrigadas. Então, isso de fato seria um benefício dessa nova tecnologia. No item D, aumentará a captação de gás carbônico atmosférico. Gente, ele não traz nenhuma referência aqui para que a gente possa deduzir se a captação de gás carbônico atmosférico será maior ou não. Então, isso aqui não seria um benefício. Até porque o gás carbônico que é captado será convertido em matéria orgânica e quando for queimado vai ser liberado da mesma forma. Aumentará a extensão da área continental cultivada. Não, na verdade, o benefício seria que poderia diminuir a extensão da área continental cultivada. Uma vez que essas algas não serão cultivadas em ambiente terrestre, mas sim em ambiente marinho. Ok, galera? Então, com isso, a gente finaliza mais um EXP Resolve. Nosso gabarito aqui é a letra C. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Costa